Paga-se em barroca Paga-se em barroca Maga se pautan Maga se pautan Maga olhe dar, maga olhe dar Maga se pautan Kykar � Richer Wise businesses Maga olhe dar, maga olhe dar Maga olhe dar, maga olhe dar Maga olhe dar, maga olhe dar Maga olhe dar t�ukul Maga olhe dar, maga olhe dar Mága-se pra um lugar Mága-se pra um lugar Música Mága simbão! Mága simbão! Mága simbão! Graça-la! Mãe simpão hongas 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 Mãe simpão hongas